Ó, quem não se enquadrou nessa reportagem sobre a Black Friday, espero que não se enquadre nessa próxima aqui, eu só dou de dica boa. Vai até o dia 29 de novembro, o feirão limpa nome. Ué, ué, o mutirão é promovido pelo Serasa em parceria com a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Os consumidores inadimplentes com instituições financeiras podem quitar as dívidas com 99% de descanso. Ah, vou gritar isso, hein? Vamos ver aqui na reportagem, balança. No país, 28% das dívidas estão concentradas em instituições bancárias, é o que revela o mapa da inadimplência do Serasa. O mesmo percentual reflete em Minas Gerais. O coordenador do Serasa explica de que forma as pessoas podem solicitar a negociação. Para participar, o consumidor precisa acessar qualquer um dos canais oficiais destes mutirões. Feirão Serasa Limpa Nome é o site serasa.com.br ou o aplicativo Serasa. Quem não tem facilidade com computador ou celular, não fica de fora. Pode ir a qualquer agência dos correios de todo o país, porque os correios também estão realizando negociação de dívidas. E para buscar organização financeira, que é o primeiro passo antes da negociação de dívida, o consumidor acessa a plataforma Meu Bolso em Dia, da Febraban. Dessa forma, o consumidor pode se organizar, ver quanto sobra para fechar um acordo, e assim ele pode limpar o nome sem comprometer o orçamento mensal. Isso é muito importante. Só em setembro deste ano, segundo o Serasa, o número de pessoas endividadas chegou a quase 73 milhões. Este economista dá algumas orientações para que o consumidor não se afunde em dívidas. O ideal é o planejamento financeiro, que a pessoa faça um planejamento financeiro, entenda qual a receita e quais despesas que ela tem. E a segunda recomendação é consulta. O Serasa, dentre outros meios de birô de crédito, tem um sistema de consulta. Efetue essa consulta constante para verificar como está a sua situação, como está a sua score e coisas do tipo. Isso é importante, até para verificar se surgiram novas dívidas em seu nome, que você talvez não saiba. O economista ainda vê de forma positiva a campanha do Serasa. O aumento da taxa selic, a taxa selic a 12%, cada dia está mais difícil movimentar, ter crédito para poder efetuar compras. E a pessoa com a selic a 12% e tem o nome sujo, então o motivo deles, a intenção deles é equilibrar a economia do Brasil para que o país não pare de girar. Porque a pessoa com o nome sujo vai ter uma dificuldade para poder efetuar compras. Então a intenção do trabalho do Serasa é que a pessoa, a população, de um modo geral, o cenário econômico, não trave a economia do Brasil e não pare, para que as pessoas continuem exercendo o dinheiro de comprar. A pessoa com o nome sujo usa o nome do outro, sabia? Aí suja o do outro. Que presta meu nome? Suja o nome do outro. Aí vai sujando do outro. A família tem quatro pessoas, quatro caras com o nome sujo. Por causa de quem? Por causa de um. O Feirão Limpa Nome vai até o dia 29, né? 29 de novembro. O site do Serasa é serasa.com.br, né? Quem tiver o cadastro, é só acessar aí o CPF e a senha, né? E quem não é cadastrado no site, há o passo a passo lá para como se cadastrar. Já cadastrou lá, Bebiana? Ele explica para nós como é que é o passo a passo aqui. É, entra lá. Eu tenho aquele aplicativo, o negócio de Serasa. Ele avisa, registrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Negócio de mudação de história.